Olá, hoje eu vou explicar para você o que é CFOP. Então, se você trabalha em alguma área administrativa de uma empresa ou pretende trabalhar, você precisa conhecer muito bem o que significa essa sigla. E você, amigo consultor, que está num processo de implantação de um sistema de RP, precisa mais ainda. Então, nesse vídeo eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Me chamo Rogério Ferreira e aqui nesse canal nós falamos sobre conceitos administrativos e como você colocar todos esses conceitos em prática num sistema de RP. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo! Só mais um recadinho, pessoal. Devido a diversos pedidos, nós vamos relançar o Mega Combo. O que é o Mega Combo? O Mega Combo é um pacote com todos os treinamentos que nós possuímos dentro da nossa plataforma para que você se torne um consultor de RP. Não sabe o que é um consultor de RP? Eu vou deixar um link aqui na tela. E você que é estudante ou está desempregado, no dia da promoção vai ter um desconto ainda mais especial. Eu vou deixar um link para você se cadastrar aqui na descrição desse vídeo. Bora lá para a nossa aula! Já estou aqui na minha apresentação. O que é o CFOP? A sigla significa Código Fiscal de Operações e Prestações, que é um código de quatro dígitos que identifica a natureza de circulação de uma mercadoria ou prestação de serviço de transporte. Além disso, o CFOP determina se haverá ou não recolhimento de impostos e informa se essa operação vai ser realizada dentro do Estado, fora do Estado ou até fora do país. Para exemplificar o CFOP, eu bati uma foto de um ADANF, que é um espelho da nota fiscal. Foi uma compra que a RFB Sistemas fez da Companhia Brasileira de Distribuição. E aqui nesse campo vocês já conseguem visualizar a coluna do CFOP. O CFOP, como na explicação, ele é composto por quatro dígitos. E ele determina a natureza de circulação. Existem diversos CFOP e eu separei uma planilha para mostrar para vocês. Aqui nesse link da CFAS, onde eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, possui todos os CFOPs. Como vocês viram, o primeiro CFOP mostrado na nota é o 5.102. Então, ele é um CFOP que significa Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiro. Aqui tem uma explicação mais detalhada. Classificam neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificados neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinada a seus cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa. Voltando aqui para a nossa apresentação, a companhia brasileira tende a comprar produtos de um determinado fornecedor e revender essas mercadorias para empresas ou clientes, pessoas físicas. Então, é isso que o CFOP está representando. Porém, eu possuo outros produtos que possuem um CFOP diferente. No caso do segundo item e os demais, o CFOP é o 5.405. E com isso, eu consigo explicar mais um tópico referente aos impostos que eu cometei com vocês logo no começo. Essa segunda coluna está um pouco apagada, mas aqui é a coluna de CMS. Perceba que o primeiro item que tem o CFOP 5.102 possui um valor de CMS destacado na minha nota. Nesse caso, a DANF. E os demais itens com o CFOP 5.405 não possuem nenhum valor de CMS. Isso significa que com o CFOP 5.102 existe uma tributação de CMS, porém, no 5.405 se trata de uma substituição tributária que acredito que seja assunto para outro vídeo. E por último, eu quero explicar para vocês sobre como identificar se essa operação é uma operação dentro do Estado, fora do Estado ou fora do país. O CFOP possui uma regra. Toda nota fiscal de saída iniciando com o número 5 significa que é uma venda dentro do Estado. Iniciando com o número 6, uma venda fora do Estado. E com o número 7, venda para o exterior. Uma exportação. As entradas. O número 1 compra dentro do Estado. O número 2 compra fora do Estado. E o número 3 compra fora do país. Que significa uma importação. Eu vou voltar para o slide anterior. E essa especificação de numeração é feita no primeiro dígito do CFOP. Percebam que nessa nota, todo o CFOP inicia com o número 5. Por qual motivo essa venda está sendo feita dentro do Estado? Então, aqui nos dados da Companhia Brasileira, ela está localizada no Estado de São Paulo. E aqui eu possuo o endereço da RFB consultoria que está localizada também no Estado de São Paulo. Caso a RFB estivesse no Estado do Rio de Janeiro, essa numeração seria diferente. Em vez de 5, seria o número 6. E as entradas, como funciona? Você nunca vai visualizar uma nota iniciando com o número 1, 2 ou 3. Esse processo é feito na inclusão da nota fiscal. Então, como aqui é uma nota fiscal de venda dentro do Estado, quando eu for incluir essa nota no meu sistema, eu tenho que informar que essa compra, pois no caso da Companhia Brasileira é uma venda, mas para a RFB é uma compra, eu vou informar no meu sistema com o número 1. E no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como esse procedimento funciona na prática. E aí, esse conteúdo ajudou você? Então, dá um like nesse vídeo e compartilha com aquele seu amigo que precisa entender um pouco mais desse FOP. Lá na página da RFB, nós temos o treinamento de faturamento, compra, fiscal, onde falamos de forma detalhada FOP e aplicação dele dentro de um sistema de RP que hoje todas as empresas utilizam. Eu vou deixar um link desses treinamentos na descrição desse vídeo. Aguardo vocês na nossa próxima aula!